Hotel In Loco Bem-vindo a mais um Hotel In Loco do Hotelier News. Nós viemos para a capital da Argentina, Buenos Aires, para trazer para você um dos hotéis boutiques mais icônicos, que é o B. Jardim Escondido by Francis Ford Coppola. Isso mesmo, quem é o proprietário desse hotel é o famoso cineasta ítalo-norte-americano, famoso aí pela trilogia do Poderoso Chefão, Apocalipse Now e outras películas que vale a pena a gente ver. E o hotel fica em Palermo, um bairro pujante, ou seja, Palermo é tudo hoje. Você não precisa ir mais para o microcentro, para aquela área ali. É ficar aqui e curtir tudo que esse bairro pujante oferece em termos de lojas, galerias de arte, gastronomia. Muito interessante. Vê aí a história desse hotel e acompanha aí, dá um like e não esquece. E a gente se vê aí pelos melhores hotéis do Brasil e do mundo. Bem-vindo ao Hotel Jardim Escondido by Coppola, o único hotel ou boutique da rede urbana. Temos o prazer de recebê-lo para descobrir o segredo melhor guardado do bairro. Estamos localizados no bairro de Palermo, só a oito quilômetros do aeroporto local Jorgen Newbury. O bairro é considerado o circuito mais vaguandista, como oferta de lojas de design, art street, cafés, bares, pubs e restaurantes premiados internacionalmente por várias mídias especializadas em estilo de vida. Esta casa é muito especial. Foi escondida pelo diretor de cinema, Francisco Coppola, para viver e trabalhar no filme Tedro, o filme que ele fez aqui na Argentina no 2008. Quando Coppola finalizou o filme, ele voltou para sua casa na Califórnia e a rede urbana tomou a operação do hotel. Essa casa da década de 1920 esconde em todos os cantos indícios de seus proprietários, que se encarregaram pessoalmente da escolha de móveis, tecidos do norte da Argentina e do Peru e objetos encontrados em antiquários, mercados de pulgas e até mesmo obras de arte de artistas argentinos e brasileiros. Temos um total de sete quartos, três níveis de jardim com mais de 300 variedades de plantas nativas, uma área de churrasco e uma piscina com aquecimento solar disponível 24 horas por dia. Nosso hotel e as áreas públicas são de uso exclusivo para os hóspedes que ficam aqui. A grande responsabilidade que temos é apresentar a família Coppola aqui e a rede Bourbon faz com que o equipe de jardim escondido seja muito engajinado com a experiência dos hóspedes. Os sete quartos de jardim escondido podem ser alugados individualmente ou a casa inteira. Ofrecemos um serviço personalizado para até 14 pessoas. Cada quarto tem o nome de um membro da família da Coppola. Todos os apartamentos estão equipados com roupas de cama de alta qualidade, mantas de lama e amênites orgânicos e veganos. O hotel está dividido em duas secções. Temos dois apartamentos no térreo e cinco no primeiro andar. A decoração foi feita pela senhora Eleonora Coppola. Ela é formada em design e fiz em cada um dos apartamentos uma escolha especial e diferenciada dos outros. Oferecemos nosso serviço de café da manhã, tostos de abacate, boulangeria de Nini na bakery, temos croissants, pão de chocolate, rol de canela, jugos rolpress e uma salada de frutas tropicais. Os hospitais também têm acesso à cafeteria o tempo todo. Oferecemos café de especialidade e pode ser de Colômbia, de Brasil ou italiano. Esse é um serviço que oferecemos o dia todo, além do chá que trazemos de Sri Lanka. Para o serviço de homestés, temos uma parceria com a Nini na bakery, uma deli que fica aqui em Palermo e é muito gostosa. Eles têm saladas, têm empadas, tem um serviço o dia todo. Oferecemos também vinhos, temos vinerias boutique e oferecemos distintas opções durante o dia todo. Venha para o jardim escondido, venha curtir o atendimento da rede Bourbon e a casa de o cineasta Coppola. Vamos estar felizes de receber. Hotel e Loco Hotel e Loco Hotel e Loco Obrigado. Este é o médico de